Olá pessoal, Destaque 2019, eu estou aqui com o doutor Edmil Sanab, com a doutora Nara Barreto, recebendo o prêmio pela Ultralife aqui. Vou falar aqui primeiro com a doutora Nara. Doutora Nara, Destaque 2019, a clínica Ultralife sendo parabenizada pela sociedade aí. Fala um pouquinho sobre esse momento. Bom, a gente fica muito feliz com esse prêmio, né? A gente sabe que isso veio de um estímulo da própria população, né? Que votou na gente, que confiou no nosso trabalho, então a gente fica muito feliz com esse prêmio, com certeza. Quero aproveitar e parabenizá-la pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo nossa cidade. Ah, eu queria agradecer também e queria agradecer também, não só pelo prêmio que a gente ganhou pela clínica, mas eu também fui contemplada como cardiologista e a gente fica muito satisfeito com isso. Olha, cardiologista, então você já sabe, com a doutora Nara. Ah, isso mesmo. Obrigada. Doutora Edmilson, Destaque 2019, vem também no momento em que a clínica já iniciou suas atividades aqui, junto com a nossa Master Saúde também, é um reconhecimento da população, né? Sim, sim, com certeza. É um reconhecimento da população. Nós trouxemos um conceito novo, acreditamos na cidade de São João, acreditamos na população de São João, trouxemos um conceito de clínica, um conceito de atendimento completamente diferente, abraçamos os nossos clientes e a Ultralife está, a gente tem equipamentos de ponta na área de cardiologia, na área de medicina do trabalho, ultrassonografia e esse reconhecimento que a gente está tendo da população de São João, deixa a gente muito feliz, que eu estive embora, fomos embora de São João, ficamos 10 anos fora, perto de Brasília, e ali a gente desenvolveu, fizemos cursos, trouxemos tecnologia de ponta de cidade grande para São João, então agradecer São João, agradecer a população de São João, pelo reconhecimento que a gente está recebendo agora, nesse momento aqui, e principalmente um grande abraço para o Iuri, por esse evento grandioso, maravilhoso, que está sendo realizado aqui em São João. Olha, sucesso total, Ultralife, nossa cardiologista, temos aqui o doutor Edmilson Pediatra, e você será muito bem atendido na Master Saúde também, então é com você, doutora Nara, doutora Edmilson, Ultralife, Master Saúde, e destaque 2019, parabéns a vocês. Obrigada, obrigada. Parabéns doutor, Clario Paulo, um grande abraço, obrigado vocês aí também. Aê, é com você. Parabéns doutor, Clario Paulo, um grande abraço, parabéns a vocês, aê 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 aa